Olá pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Olha a minha cabeleira toda! Então como vocês puderam ler aqui embaixo, sim, eu cortei o cabelo e ele está assim agora. Está do jeito natural dele. Deixa eu arrumar o cabelo, né? É muito cabelo, gente. Eu fico até meio perdida de tanto cabelo que eu tenho. Incrível! Hoje eu vim contar pra vocês um pouquinho sobre o meu cabelo e eu espero que vocês gostem. Então se você quiser continuar assistindo, é só vim comigo. Como vocês puderam ver, sim, eu cortei o meu cabelo e agora ele está natural, não está liso. Tem alguns vídeos aí no YouTube que ele está super liso, né? Que ele está muito liso e comprido. Ele não está na forma natural dele porque eu alisava assim. E aí hoje eu vim contar pra vocês um pouquinho da minha história com o meu cabelo. Então a história do meu cabelo é o seguinte. Eu, desde pequena, eu sempre tive cabelo enrolado, né? Minha mãe cuidava muito, hidratava. As pessoas olhavam pro meu cabelo, nossa, que cabelo lindo, todo enroladinho, sabe? Essas coisas. O meu cabelo, quando eu era pequena, ele era super loirinho. Eu vou ver se eu consigo pegar algumas fotos de quando eu era pequena e vocês vão estar vendo aí. Meu cabelo era super enroladinho. Ele era tipo enrolado assim, mas ele era super loirinho. Então era a menina dos caixinhos de ouro. Desde pequena eu sempre tive cabelo enrolado, o cabelo loirinho. E aí conforme eu fui crescendo, ele foi ficando enrolado, né? Lógico. Mas ele foi mudando de cor. Acabou ficando com uma cor escura. Uma cor meio castanho claro, por aí como vocês podem ver. Eu comecei a entrar na adolescência, eu olhava pro meu cabelo e falava Não, gente, eu quero ter o cabelo liso. É como eles falam, né? A TV, ela sempre posta uma imagem de que o cabelo liso é super bonito, é super maravilhoso, é super fácil de cuidar. Mas eu ficava com aquilo na cabeça e eu falava Não, quando eu tiver uns 15, 16, quase 17 anos, eu vou alisar meu cabelo e eu não quero nem saber. Não há pessoa que vai mudar isso de mim. Então, eu não lembro muito bem na época o que eu fiz. Acho que foi a progressiva. Uma moça veio aqui em casa e fez a progressiva no meu cabelo. E assim, gente, eu vou ser sincera, assim, por mais que eu tenha me arrependido de ter feito, mas ele ficou super lindo, liso. Eu alisei, acho que eu fiquei uns 2... uns 3 anos? Acho que uns 3... uns 2, 3 anos alisando o cabelo. Mas isso eu percebi que acabava com o meu cabelo. Então, assim, eu percebi que as pontas do meu cabelo, ele ficava uma espiga de milho, sabe? Ficava horrível, gente, horrível. Eu não sabia o que eu fazia. Eu passava chapinha, o trem piorava mais ainda. Eu falava, gente, não, meu cabelo tá ficando péssimo com esses alisamentos que eu tô fazendo. Então, eu acabei me arrependendo de fazer e caía muito cabelo, muito. Muito cabelo mesmo. E aí, até que minha mãe resolveu falar assim, Ai, para com essas coisas de fazer, que isso aí acaba dando doença também, sabe? No couro cabeludo, é perigoso futuramente, daqui a uns 30 anos, quando você tiver uns 30 anos, 40 anos, dá alguma coisa em você, dá alguma doença. Eu não sei se é verdade isso, mas vai saber. Conforme eu ia ouvindo minha mãe falar isso, e também eu via meu cabelo péssimo, né? Estragado, vamos dizer assim, horrível. Então, eu acabei parando de fazer isso naturalmente. Então, eu falei, não vou fazer mais. Andei com ele só preso mesmo, rabo de cavalo, ou coque, sabe? Até ele começar a crescer e começar a ficar enrolado. As químicas que eu fazia, eu comecei como escova progressiva, acho que é esse nome, eu não lembro muito bem. E depois eu fiz a tal da carbocisteína, não sei se vocês já ouviram falar também. Tudo isso vai formal, gente. Então, eu via que acabava com o meu cabelo e eu parei de usar isso, eu parei de ir no cabeleireiro, de fazer, né? Eu fazia as hidratações aqui em casa mesmo, eu comprei uma máscara de hidratação. Se vocês quiserem, eu posso mostrar pra vocês depois, em outro vídeo, né? E antes disso, assim, eu olhava minhas fotos de cabelo enrolado e falava, gente, meu cabelo é lindo enrolado, sabe? Ele tem uns cachos super lindos. Se eu apertar bem, assim, passar bastante creme, ele vai ficar com uns cachinhos super, sabe? Bem fofinho, parece que fez com Bob Liz, com Baby Liz, né? E aí foi onde que eu comecei a parar de fazer e aí ele começou a crescer, crescer, crescer. Só que aí nesse tempo eu fazia algumas chapinhas, né? Pra alisar a raiz e deixar mais ou menos igual os dois, né? O liso com o que tava crescendo enrolado. E passou um ano, gente, tipo... Não sei se passou muito rápido e eu não percebi, ou sei lá, tipo, passou muito rápido. Quando peguei o cabelo pra, tipo, eu falei, não, hoje eu vou... Vamos ver o que que aconteceu com o meu cabelo. Beleza. Lavei meu cabelo, hidratei, né? Passei todos os cremes. Só que eu vi que ele tava liso aqui nas pontas. Ele tava um tanto liso pra baixo aqui, assim, liso. E enrolado aqui. Falei, não, não vou ficar com esse cabelo assim, tipo, liso aqui, enrolado. Metade do cabelo aqui, enrolado. Vai ficar feio. Vou falar. Ficou feio mesmo. Tem... Acho que tem dois vídeos que eu gravei com ele assim. E... Mas eu vou colocar aí no ar, vocês vão tá vendo. No último vídeo de testei e gostei, ele... Se vocês perceberem, eu cortei meio que aqui, assim, em mim, assim. Então, daqui pra baixo ele tá liso. E daqui pra cima ele tá enrolado. Ele tá meio volumoso. E aqui ele tá um pouquinho liso. Se vocês perceberem, ele vai tá um pouco liso. Mas um liso meio que, assim, tipo, um enrolado mais aberto. Porque eu pegava e apertava, assim, sabe? Pra ver se formava os cabos. Então, teve um dia que eu peguei e cortei. Crec. Sim, cortei. É... Deixa eu lembrar se... Eu não lembro se eu cortei ele seco ou... Ou molhado. Acho que eu cortei ele molhado. Então, eu peguei e dividi ele no meio. E fui cortando as partes lisas. Fui cortando, fui cortando. É... Ainda assim, tem algumas partes, ó. Como vocês podem ver aqui, ó. Ele tá um pouco liso a ponta. Mas é que eu não cortei tudo. Se vocês puderam ver, ele ficou super enrolado. É... Porque o comprimento, né? Então, como ele não tem um peso, ele encolhe. Então, ele ficou super enrolado e volumoso. E, assim, eu tô adorando super meu cabelo desse jeito, sabe? Eu acabei de acordar. Acabei de acordar não, né? Faz uns... Acho que umas duas horas que eu acordei. E ele tá assim. Eu só dei uma passada de... Um pouquinho de creme, assim. Só pra ele dar uma enrolada. Mas ele fica assim. E aí, ele... Eu posso fazer o que eu quiser nele, gente. Eu posso colocar ele de lado. Eu posso prender ele assim. Eu posso fazer o que eu quiser nele. O cabelo liso que eu tinha, eu não fazia nada. E uma pessoa que me inspirou muito em parar de fazer química, em assumir o cabelo enrolado mesmo, foi a Rainey Casso. Eu agradeço super a ela. Porque ela me mostrou que o cabelo enrolado não tem segredo, gente. Ele... Ele é a forma dele. Então, você que vai dominar ele. Você que vai fazer ele do jeito que você quiser. E você pode usar ele de várias formas. Então, ela foi uma pessoa que, assim, eu me empolguei demais. Eu falei, não. Agora, eu vou cuidar do meu cabelo. Eu vou deixar ele enrolado. E eu vou me dar bem com o meu cabelo. Eu vou ficar super bem com o meu cabelo. Eu não sei se eu expliquei direito pra vocês. Não sei se vocês entenderam muito bem minha história. Mas é que... Eu peguei hoje, o domingo, pra fazer esse vídeo. Eu falei, não. Eu vou contar pra elas que eu cortei meu cabelo. E é o que eu tô amando. Eu tô amando, gente. Meu cabelo assim. Então, faz duas horas que eu acordei. Falei, não. Eu vou gravar esse vídeo. E vou mostrar pra elas que... Como é que tá meu cabelo. E eu vou aparecer praticamente assim, gente. Nos vídeos. De cabelo curto. Enrolado. Ou preso, né. Não sei. Assim. Essa história, assim. Não sei se ficou muito embolado. Muito... É porque eu tô meio perdida. Eu tô tão feliz com o meu cabelo. Que eu fiquei até meio perdida na história. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, cliquem em gostei. Pra ajudar na divulgação do vídeo. Se inscrevam no meu canal. Pra tá vendo os outros vídeos. Eu vou tá fazendo vídeo de acessório. Pra cabelo enrolado. Vou tá fazendo receitas. E muito mais pra vocês. Às vezes eu vou demorar um pouquinho. Pra postar os vídeos. É porque... Como eu já falei. Eu faço faculdade. Trabalho. Numa empresa. Então... Às vezes fica meio difícil. Meio corrido. Pra mim editar os vídeos. E eu acabo demorando pra postar. Então vai demorar. Demora às vezes um mês. Pra eu postar. Três semanas. Vai depender aí do meu tempo. Como é que eu tô. Aí eu peço desculpa pra vocês. Se eu acabar demorando pra postar os vídeos. Mas é isso. Se alguém quiser saber. Que faculdade que eu faço. Ou se vocês quiserem. É só deixar aqui nos comentários. Aqui embaixo. Que eu vou tá fazendo um vídeo sobre isso. Pode deixar perguntas também. Que eu vou tá respondendo no vídeo. E aí... É isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram. Clique em gostei. Pra ajudar na divulgação. Se inscrevam no meu canal aqui. E até os próximos vídeos. Tchau. 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 Tchau.